Bom pessoal, eu não sou o talarico, eu não cago no pinico, você agora está dando risada dessa minha atrapalhada porque eu não comi salada e eu ribei mais uma vez e quem gosta da minha riminha é sempre a minha priminha Rafinha. Pessoal, é o seguinte, esse vídeo aqui que nem você já deu no título, é a terceira apresentação das minhas modificação de lanchonetes em toda extensão do mapa de Santos, tá certo? Então o que acontece? Eu já fiz o primeiro vídeo, ou seja, a primeira parte eu já apresentei todas as minhas lanchonetes modificadas lá na cidade de Los Santos, tá certo? No segundo vídeo eu fiz a apresentação de todas as lanchonetes modificadas na cidade de São Paulo, tanto é que se você clicar nesse vídeo que apareceu aqui agora, você vai ser direcionado direto lá para o primeiro vídeo, onde você vai assistir e vai ver todas as minhas lanchonetes modificadas lá na cidade de Los Santos, como eu falei, tá certo? E lá no finalzinho da primeira parte do vídeo vai ter um link para você também clicar e ser direcionado para a segunda parte, isso caso você não tenha assistido nenhuma das duas partes anteriores, tá beleza? Agora, além do vídeo, eu tenho aqui esse link que apareceu aqui na frente anteriormente, tá? E tem esse outro aqui também, onde você vai clicar nele e vai ser direcionado direto lá para o meu canal e se inscrever lá, caso você não esteja inscrito nele. E se você clicar nesse aqui também, você vai ser direcionado para o outro canal meu, onde você também vai se inscrever lá, caso não tenha se inscrito nele, tá certo? Então agora, o que eu vou apresentar para vocês é as três últimas lanchonetes da cidade de San Diego, porque não deu para me completar na segunda parte do vídeo, tá beleza? Então eu vou mostrar as três últimas lanchonetes dessa cidade, aí depois eu vou lá para as mediações da cidade de Las Venturas, tá? Vou para o interiorzinho lá de Bonicaldo e também lá da terra arrombada, mostrar as lanchonetes que tem lá, aí só depois eu vou lá para Las Venturas finalizar a quarta parte lá, tá certo pessoal? Eu falei de terra arrombada, mas é terra arrombada, mas eu prefiro chamar de terra arrombada que é mais fácil. Então vamos continuar com a apresentação das minhas modificações. Bom pessoal, é o seguinte, eu já estou aqui em outra lanchonete da Pizza Hunt, tá? Aqui na cidade de San Diego. Essa daqui é próxima lanchonete da Garfield que eu apresentei agora, tá? Onde tinha também aquele outdoor do Bruce Lee, beleza? Se não estiver enganado, deixa eu ver, ele é bem aqui nessa rua lá em cima, tá gente? Então, essa outra lanchonete da Pizza Hunt, ela é bem simples, tá gente? Olha só, tem só a placa ali, mais um informativo acima da porta, tá certo? E do lado dessa lanchonete aqui, gente, vai ter um pôster aqui. Deixa eu ver quem é. Ai meu Deus, tinha que ser ela, hein? Tinha que ser você, hein Nayara? Sacaneou o primo, né? Beleza, mas eu não vou tirar as suas fotos aqui não, porque no futuro provavelmente a gente se acerte de novo, tá ok? Então vamos lá. Infelizmente, não era nem pra aparecer no vídeo aqui agora não, mas já que apareceu. Tem o outro ali também do lado, que é da Laís, beleza? Tá aí. Então é isso. Eu deveria estar falando coisas boas dessas meninas aí, mas infelizmente não vou falar. Vou me manter calado aqui agora, porque eu vou apresentar outra lanchonete. Acabei até ficando meio queim, tá? Então é isso, gente. Lá dentro da lanchonete vocês já sabem como são, porque quem acompanhou a primeira parte do vídeo já sabe como é lá dentro, tá certo? Mas deixa eu entrar aqui, antes de ir para outra lanchonete. Beleza, viu aí, gente? Então é isso. Agora vamos para outra lanchonete, é... Aqui na cidade de San Fierro. Bom pessoal, eu tenho mais uma lanchonete da Pizza Hut aqui em San Fierro ainda, tá ok? E provavelmente essa aqui é uma das últimas lanchonetes Pizza Hut que tem na cidade de San Fierro, como eu falei, tá certo? Essa daqui eu fiz, gente, simplesinho, igual ela é na lanchonete original do jogo, tá certo? Eu não fiz alterar muita coisa nela, não. Só colocar aqui o outdoorzinho aqui da Pizza Hut, tá certo? Mais um posterzinho aqui, de uma pizza e tal. Enfim, aqui para quem não sabe, gente, esse local aqui é onde acontece a guerra entre aquelas gangues lá dos balas, beleza? E a gangue do Ozimu, tá certo? Eles se encontram e se enfrentam aqui. Aqui é onde a gente encontra o Raider também, vai atrás do Raider e mata ele, tá certo? Se eu não estiver enganado, a gente pega o Tibone aqui, Tibone Meses, ele morre aqui também, não é isso? Aqui na Pierre 69. Então é isso, gente, vamos para mais uma lanchonete na cidade de San Fierro. Vamos lá então. Então é assim, pessoal. Eu estou aqui na cidade de San Fierro ainda, justamente para mostrar para vocês a última das minhas lanchonetes na cidade de San Fierro. Mas antes, eu quero mostrar para você aqui uma das outras modificações que eu tenho, no qual eu ainda não fiz vídeo apresentando ela ainda, que é as oficinas ou garagens de pintura do Laca Bela. Eu ainda não fiz um vídeo oficial dela, mas prometo em breve fazer para vocês aí. Tem muita gente que anda me pedindo. Geneios, manda o link das garagens aí de pintura e tal, do Laca Bela, que eu gostei. Então, beleza, pessoal. Vamos fazer o vídeo oficial semana que vem, ok? Mas, o que que acontece? Deixa eu mostrar para você aqui esse posto de gasolina que não está modificado. Porém, todos os meus postos de gasolina, com exceção a esse daqui, está modificado todos, menos esse, é claro. Por que que eu não modifiquei esse aqui? Porque é o seguinte, pessoal, eu não consegui achar o arquivo, tá? Para mim, fazer em 100% a modificação desse posto de gasolina aqui. Então, como eu não consegui, achei melhor manter ele original. Então, esse daí é o último posto de gasolina não modificado por mim, na cidade de San Fierro, no caso, tá? Agora, vamos para o que interessa aqui, ou seja, a lanchonete. Bom, pessoal, a última lanchonete da cidade, no qual eu estou apresentando agora, é também da Garfield, ok? Essa lanchonete é a única... Calma aí, passarinho. Vocês estão me atrapalhando aqui, caramba. Que cara é esse, meu? Bom, é que nem eu estava falando. Essa aqui é a única lanchonete no qual o sanduíche fica girando, tá? Os outros sanduíches das outras lanchonetes não giram, porque o arquivo, gente, estava travando. Mas, eu consegui fazer a modificação com o sanduíche sem girar e sem o arquivo travar. E eu rimei mais uma vez, e quem gosta da minha rime é a minha priminha Raspinha. Então, essa é a última lanchonete aí, então, tá? Da cidade de San Fierro. Agora é o seguinte, pessoal. Vamos para mais uma lanchonete, só que agora, lá nas mediações da cidade de Las Venturas. Ou seja, vamos para os interiorzinhos de lá apresentar. Eu rimei outra vez. Então, vamos lá. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu já estou aqui nas mediações de Las Venturas, tá? No interiorzinho chamado de Terra Arrombada. Tô brincando, pessoal. O nome não é esse. O nome correto é Tierra Roubada. Só que com esse nome é muito complicado de se pronunciar. Eu prefiro chamar isso aqui mesmo de Terra Arrombada, que é mais fácil, tá certo? Então, olha só, pessoal. Essa lanchonete aqui também é da Bird King, tá? Beleza? Se você se recorda bem desse lugar aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui, uma rápida visualização aqui para você, ó. A cidade de San Fierro lá na frente, tá certo? Deixa eu vir até aqui para mostrar para você, ó. Aquele navio ali, ó. É aquele... No qual a gente vai fazer a missão com o Osibur, tá? Onde aquele cara derruba o helicóptero da gente e tal e tudo coisa do tipo. Beleza? Então, é isso. Então, olha só, gente. A lanchonete é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar o que tem aqui nela. Tem esse cartaz aí de anúncio. Onde o sanduíche aqui, velho, custa 69 o dólar ou real. Se for dólar, piorou. Se for real, beleza. Já está caro demais esse sanduíche aqui, cara. Quem é que vai pagar 69 real em um sanduíche? É por isso que não tem ninguém parado aqui. Porque está caro demais esse lanche, né, velho? Custa aqui. Desgrama, né? Para não te falar o resto do palavrão aqui. Então, dentro da lanchonete aqui é a mesma coisa, gente. Que eu falo sempre, tá? Observa. Ok? Olha aí, ó. É a mesma coisa. Agora, vamos para a cidade de Boney County para mostrar para você a outra lanchonete da Burger King que tem lá. Tá ok? Então, vamos. Bom, então, pessoal, eu já estou aqui nas mediações também de Las Venturas no interiorzinho chamado Boney County, tá? Para mostrar para você uma das lanchonetes Burger King que tem lá. Tá certo? Bom, deixa eu só falar uma coisinha básica aqui para vocês. Só que deixa eu passar aqui para não levar uma tropeza aqui bem caprichada. Pessoal, é o seguinte. Essa lanchonete, ela é básica, tá? Ela já não tem nenhum cartaz aqui. A única coisa que ele tem é... Olha, rapaz. Quase que esse motorista me deu um atropelo aqui. Ai, se ele me atropela, menino. Ele ia levar uns pipopos aqui com a minha Magnum, tá? Então, a única coisa que ele tem é esse outdoor aqui, informando que é uma lanchonete da Burger King, tá? E é aquilo que eu falei, né, velho? Quem é que vai pagar R$69,00 ali num sanduíche, velho? Olha aqui. Por isso que não tem ninguém estacionado aqui para lachar, velho. Com o preço desse aí, ninguém para para lachar de meia palma. É aquela história. O povo morre de fome, come bosta, mas é sanduíche deles e não vai comer não. Bom, então, pessoal. A lanchonete é essa. Aqui dentro é do mesmo jeito que eu venho mostrando sempre, tá? Então, olha só, gente. Dentro de todas as lanchonetes, Burger King é igual. Que nem eu falei. Cada lanchonete tem o seu padrão aí, tá? Agora vamos apresentar, então, a primeira lanchonete da cidade de Las Venturas. Vamos lá, então. Bom, pessoal. Vocês vão me desculpar porque eu agora vou mostrar. E o Fábio vai gostar. E eu e-mail mais uma vez. E quem gosta das minhas minhas é a minha priminha ratinha. Pessoal, é o seguinte. Por que eu falei que o Fábio vai gostar? Porque aqui, gente, eu me lembro. A maioria das lanchonetes, tá? Da Garfield. Não é porque eu não quis, gente. É por causa do formato da lanchonete, tá? Então, no jogo, a maioria das lanchonetes são da Garfield, tá? Então, a partir de agora, vai ter muitas na cidade de Las Venturas. Mas é por causa do formato da lanchonete. Obviamente, se eu quisesse colocar essa daqui como a lanchonete da Burger King, Eu poderia. Da McDonald's, eu também poderia. E por falar de McDonald's, gente, eu não quis colocar as lanchonetes da McDonald's Porque eu optei por deixar as da Garfield que era do meu primo Fábio aí, tá ok? Então, o que que acontece? Se você sabe fazer modificação de texturas, ou seja, não se sabe fazer modificação, Você pode baixar ela. E se você sabe mexer aí no Photoshop, aí você é que substitui a da Garfield pela do McDonald's, tá ok? Então, pronto. Então, essa daqui então é da Garfield, tá beleza? Futuramente, se eu fizer essa correção, eu faço... Futuramente, eu vou fazer a da McDonald's pra vocês. Mas, no momento, eu vou apresentar a da Garfield mesmo, tá certo? Então, essa versão da lanchonete aí é 1.0. Quando eu fizer as da McDonald's será pra 1.1, tá certo? Então, o que que foi, cara? Pra que que você vem aqui atrapalhar o meu vídeo? Só pra levar um tapão, né? É isso. Sai correndo. Pronto. Grita não, mulher. Senão você vai levar tiro aqui também. Então, pessoal. Eu só fiz isso daqui porque o cara atrapalhou aqui a apresentação da lanchonete do Fábio. E não é assim. Se atrapalhar, leva um pouco mesmo. Não tem conversa, tá? Então, a lanchonete é essa, tá gente? Olha só como é que ela tá. Beleza? Dentro da lanchonete, pessoal, é aquilo que eu mostro sempre, tá ok? Então, deixa eu mostrar aqui antes de ir para outra lanchonete. Certo? Então, olha só, gente. Viu aí? É todas padrão dentro das lanchonetes Garfield e dentro das lanchonetes da Buried King. São padrão delas, enfim. Então, vamos pra mais uma. Bom, então, pessoal. Já estou aqui na cidade de Las Venturas pra mostrar pra você mais uma das lanchonetes. Deixa eu ver aqui. Uma não. Duas lanchonetes, melhor falando, tá certo? Olha só isso, gente. Tem uma lanchonete aqui, ó. É... Da Pizza Hut, tá? Olha só ela aqui, ó. Pizza Hut. Veja bem. Tem uma aqui. E tem também a outra lanchonete da Buried King aqui pra concorrer com a Pizza Hut. Tá certo? Aquela história. Quem quiser comer pizza, coma na Pizza Hut. Quem quiser comer sanduíche, coma na Garfield e não na Buried King. O Fábio vai gostar dessa. Beleza? E tem também as lojas Vinco aqui, tá, gente? Lojas de roupa, Vinco. E tem a loja Zip aí pra concorrer com ela, tá certo? Isso aí é um pequeno shoppenzinho que tem lá as venturas, talvez. É um camelô? É um shopping? Que que é isso daqui, gente? Não sei. Mas tem esse outdoor aqui, tá, ó. Dando os informativos do que tem aqui, tá certo? Olha só que bonito outdoor. Eu vou mandar o link. O link pra vocês baixarem. Todas essas modificações vai tá embutido junto. Mas peraí, pessoal. Tem uma outra ali que eu tô vendo agora. Ah, não. Aí... Aí já... Já vai dar outro rumo no vídeo aqui. Já vai virar uma coisa estranha aqui, viu, gente? Vai me desculpar, mas o vídeo agora vai um pouco enrolar. Porque naquele prédio lá... E eu rimei mais uma vez. E quem gosta da minha rima é a minha priminha Rapinha. Tá? Olha só. Tem a minha prima Nayara lá no pôster. Lá naquele prédio lá. É uma modificação exclusiva minha. Só eu consegui fazer esse tipo de modificação aí, tá certo? E o que que acontece? Se você sabe fazer modificação aí, trocar texturas, Sabe mexer com Photoshop, futuramente irei fazer um vídeo. Mas deixando claro pra vocês aí que o link que vocês vão baixar serão aquele lá. Mas se você sabe modificar, você troca. Coloca o seu pôster lá, enfim, entendeu? É isso. Agora, com relação a minha prima Nayara, eu vou enrolar um pouco no vídeo aqui, pessoal. Pra passar uma mensagem em link pra ela. Futuramente eu vou passar esse link aqui pra ela, entendeu? E assim Nayara, é o seguinte. O que eu posso falar pra você é que eu praticamente tô atropelando o que você fez, querido. Você fez duas coisas no qual uma o ser humano não dá conta e ou então a outra. No caso você fez uma covardia muito grande comigo, você fez uma fruta de uma sacanagem muito grande, tá? Agora, uma só dá pra aguentar. Agora, as duas, ao mesmo tempo, difícil. Uma coisa é certa. Eu tô dando um jeito de suportar e aguentar o que você fez, tá? É uma coisa que vai ficar marcada aí pro resto da vida, tá beleza? Não vai ter como isso apagar de dentro da minha mente essas lembranças, essas coisas no qual você causou aí. Temos muitas lembranças boas, só que uma única coisa ruim que você fez foi o suficiente pra manchar toda a história que a gente tem aí. Mas uma coisa é certa, que fique claro, tá? Uma coisa é que dá pra você resolver o problema conversando comigo, entendeu? E reconhecendo o seu erro, tá? Se você for um ser humano digno de ser chamado de ser humano mesmo, você faz a coisa certa. Você dá um jeito de corrigir aí o seu problema, me procurando pra conversar. Uma coisa é certa, eu não vou te procurar, você pode ter certeza. Se você tá vendo o vídeo, eu não vou te procurar. Você causou o problema, você é o motivo do problema, então você é quem tem que corrigir o problema, tá? Não eu, eu não tenho que te procurar pra corrigir o problema no qual você causou. E sim, você tem que fazer isso, entendeu? Então é isso, no futuro eu vou dar um jeito de te passar esse link aí, tá? E pense bastante, tá? Muitas coisas boas podem acontecer na vida da gente, coisas ruins é normal também acontecer. Agora, o que não é normal é você causar uma coisa ruim e saber que você causou e deixar como a coisa tá. E deixar a coisa do jeito que tá como se fosse nada. Não é isso, você tem que dar uma olhada em todo o passado que a gente tem aí, entendeu? Pra que a gente viva uma vida mais tranquila, entendeu? Ou seja, corrija aí o problema que você fez, meu. Eu não vou te procurar, a obrigação é sua, cara. Simplesmente isso, tá bom? E na hora que a gente conversar, a gente dá um jeito de se entender. Uma coisa é certa. Estou aberto ao diálogo com você e com qualquer pessoa. Assim como várias pessoas pisaram na bola comigo, como o meu amigo aí, o Kiko. No caso, eu fiquei 5 anos sem conversar com ele, porque ele fez uma merda muito grande comigo. Só que hoje, nada alterou, cara. Nós somos grandes amigos e pelo contrário. Hoje somos amigaços mais do que eram anos ainda, entendeu? Isso porque é o meu gênero, é assim. Agora, pessoal, me desculpa aí, tá? Eu enrolar esse vídeo agora, então vamos pra outra lachonete. Então é isso, Nayara. Vou pra outra lachonete pra mostrar pro pessoal. Bom, pessoal, me desculpa aí por mais uma vez interromper o vídeo. Já que nas outras duas partes anteriores eu andei interrompendo aí dessa forma no qual eu estou interrompendo agora. Mas é que esse vídeo aqui já está um pouco grande e eu vou ter que fazer a nossa parte, tá? Esse foi um pouco grande. Eu deveria apresentar um pouco mais lanchonetes nesse mesmo vídeo aqui. Só que não deu por causa desse imprevisto meu aí com a minha clima que você acabou de ver aí, tá? Me desculpa aí, pessoal, mas esse imprevisto eu nem imaginava passar pela minha cabeça acontecer uma situação em plena gravação do vídeo. Eu poderia gravar outro, mas achei melhor deixar gravado esse mesmo, até porque vai servir de mensagem pra ela, ou seja, pra você, Nayara, caso você esteja ouvindo agora. Tá beleza? Então é o seguinte, pessoal, eu vou ter que fazer a parte da parte que eu te falei. Então se você clicar aqui nesse vídeo que apareceu agora, você vai ser direcionado direto para a quarta parte. Tá certo? Esse segundo vídeo que apareceu embaixo do primeiro, você vai clicar em cima dele e você vai ser direcionado direto para o vídeo e você vai ser direcionado direto para o meu canal e se inscrever lá, caso você não esteja inscrito. Nesse aqui também é a mesma coisa, você clica nele e você vai ser direcionado direto para o outro canal que eu tenho dois, lógico, e se inscrever lá, beleza? Caso eu não tenha inscrito. E através das inscrições de vocês no canal que me incentiva a fazer vídeos, tá? Então, pessoal, no momento é só isso. Então eu agora vou finalizar a edição da terceira parte e vou terminar a quarta também e posso ajudar vocês aí. Então tchau, até a quarta parte. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí